Nesse vídeo você vai ver um comparativo dos custos sobre morar no Paraguai, sobre morar no Brasil. Maiteita, perguntei com a convideupe, eu me chamo Julio Alfonso, sou professor de Guarani, também tenho um canal de espanhol e se vocês quiserem aprender espanhol, quem está pensando em mudar ao Paraguai, já ir falando um pouco do espanhol acessem o meu canal que eu vou deixar fixado no primeiro comentário, o canal é bem pequenininho e está começando corre lá e dá uma força lá. Primeiramente vamos falar sobre muitos mitos, porque a princípio tudo é mil maravilhas as pessoas exibem no YouTube, principalmente aqui, que você vai chegar lá e tudo é mil maravilhas você vai chegar e vai ter tudo ao seu alcance, na sua mão, você vai lá comprar e você vai conseguir tudo de repente assim, num toque de mágica, e não é assim, não é assim, tem coisas que você tem que pesquisar coisas que você tem que avaliar, por exemplo, se você, vamos falar primeiramente sobre moradia moradia aqui no Brasil, eu vivi, paguei aluguel aqui no Brasil, aqui exclusivamente em Jundiaí que é uma cidade boa, uma cidade legal, onde o custo de vida é um pouco elevado porém São Paulo é um pouco mais caro. Aqui em Jundiaí você encontra hoje um apartamento de 42 metros quadrados, mais ou menos pelo valor de 1.500, 1.300, 1.600 vai depender muito da localização. Casa, existem casas de dois cômodos, casas de três cômodos casas de quatro cômodos, até inclusive sobrado, né? Tem um amigo meu que tem uma casa um sobrado, ele paga 7 mil reais por mês, mas ele usa isso como estúdio fotográfico também. Então vai depender muito. Uma casa comum, com quatro cômodos aí, você vai pagar em torno de 1.200 a 1.500 reais. Esses valores são aqui em Jundiaí, agora em São Paulo eu não sei, eu tinha um aluno de Guarani que inclusive se migrou ao Paraguai e ele me dizia que ele pagava mais de 3 mil reais num apartamento em São Paulo, mas ali próximo da Avenida Paulista. Fora isso, né? Temos o condomínio, eu acho que já é incluso, aí eu não sei se é a água ou é a luz. Quando eu pagava, por exemplo, escritório aqui em Jundiaí, eu tinha um escritório, um estúdiozinho, eu pagava em torno de 1.850 reais, o aluguel já era incluso a água, o condomínio e eu só pagava a energia e a internet separadamente. Aqui em casa, hoje eu pago por uma internet de 200 megas, aqui em Jundiaí, Brasil, eu pago fibra ótica, né? Eu pago 104 reais por mês, tendo wi-fi e internet de 200 megas. Então, é uma internet bem potente, ela é uma internet que me ajuda bastante aqui, lógico que de vez em quando tem seus entraves e cai. Já no Paraguai, como que funciona Paraguai? Estou falando especificamente de Jundiaí porque eu moro aqui. Se você, por exemplo, for morar em Saltos del Guairá, em 2008 eu tinha também uma salinha pequenininha em Saltos del Guairá onde eu trabalhava autônomo e eu vendia motos. Os valores, na época dessas salinhas ali de 3x2, 3x3,5x2,5 mais ou menos o tamanho dessa linha, custava mil dólares na época, mil dólares. Na época o dólar estava 1,68, 1,80 mais ou menos. Então, era barato. Mas imagine hoje, depois com toda essa inflação, quanto que não custa alugar uma salinha, por exemplo, em Saltos del Guairá. Agora, por exemplo, em Ciudad de Leste. Ciudad de Leste, por exemplo, tem lugares que você paga por um apartamento em torno aí a 5 milhões, mais ou menos, que daria em torno de 3.500 reais. Vou ver exatamente aqui a cotação hoje de quanto que está o Guarani contra o Real. Vamos ver aqui. Guarani Real. Guarani Real. A cotação do Guarani Paraguai para o Real, vou colocar, é diferente. Vou colocar Real Guarani, que vai ser melhor. Real Guarani. Está custando 1.390,46. Pesquisando aqui no Google, tá? Então, se você tiver, por exemplo, 1 real, você vai comprar 1.390 Guarani. Guardem essa cotação. Vamos arredondar para 1.400. Então, se eu tiver aqui no Brasil mil reais, no Paraguai vai valer 1.400.000 Guaranias. Que, no caso, então, esse valor é o que eu teria em reais convertido para Guaranias. Se eu ganhar, por exemplo, no Brasil mil reais, 1.400.000 Guaranias no Paraguai, tá bom? Vamos aqui, então, ver alguns custos que eu trouxe. Lembrando que esses custos não vão se aplicar para todas as cidades, tá? Eu quero que vocês não caiam nesse sensacionalismo de dizer Ah, então vou correndo para o Paraguai porque eu vou achar a casa nessa faixa de valor. Não, você não vai achar. Mercado é barato? Não sei, você vai julgar. A gente vai ver aqui e nesse canal eu trago a realidade. Não te desanimando, mas para você ir com certeza de habitar no lugar que você queira realmente começar a sua vida do zero. Porque não é fácil. Já falo isso para vocês. Às vezes você está aqui no Brasil, tem a sua casa, pense 10.000 vezes e não vai por ideias de youtubers. A mesma coisa acontece, por exemplo, com o país. Todos os dias na mídia sai, por exemplo, o déficit do PIB do Brasil. Por exemplo, o Brasil tem uma dívida de... deixa eu ver aqui quanto que está hoje o déficit. Déficit do PIB... Déficit do Brasil 2024. Está em 9,3 bilhões de reais. O Brasil deve... então nesse caso tem um déficit de 9,3 bilhões. Guardem esse número. Agora vamos ver o dos Estados Unidos. Porque o povo fala que o Brasil está uma merda porque o seu déficit está aí. Vamos ver o dos Estados Unidos. O déficit dos Estados Unidos é 1,8 trilhões. 1,8 trilhões, mais ou menos. Aí vejam a diferença. 9,8 bilhões para 1,8 trilhões. O que significa isso? Muitas vezes a mídia bombardeia a nossa mente e a gente se desespera com tudo que a mídia fala. Porque a mídia ganha dinheiro com isso. É igual o youtuber lá. Ah, e que não sei o quê. Eu faço isso, faço aquilo e corro atrás disso. Isso aqui é uma merda. Daqui a pouco está lá do lado. Igual deputados, né? Bate, bate, bate num governo. Aí esse governo que ele não concorda é eleito. Ele vai lá e começa a fazer de novo. E afinal de contas eles estão jantando juntos e a gente está aqui brigando. Não vão muito pela mídia, o que eu quero dizer para vocês. Nem pelo youtuber. Principalmente por youtubers. Que não é mil maravilhas, viu? Bom, vamos lá então ver aqui os custos. Pensando nesse tipo de custo. Vamos ver aqui também o déficit do Paraguai. Quanto que é a conta do Paraguai? Paraguai. Déficit do PIB, né? PIB Paraguai. Vamos ver quanto que é. Aqui nem tem. É mais ou menos... Deixa eu... Aqui não fala, nem fala o déficit do Paraguai. Mas tem sim. 2022 aqui foi falado. O Paraguai tem uma conta alta também. O Paraguai também tem uma conta alta fora. Todos os governos, para vocês terem noção, eles têm que fazer conta, né? O Paraguai tem menos porque o estado é menor. Os impostos são menores. Por exemplo, existem os investimentos, né? A Fazenda, o Ministério da Fazenda, a Cienda, que se chama em Paraguai, eles emitem títulos para você comprar, para eles poderem, por exemplo, titular as terras dos campesinos, que lá chamamos campesinos. Ajuda, por exemplo, eles dão terra para campesinos, constroem casas, ajudam em outras coisas, que é bem menos, a população também é pouca, né? Mas vamos aqui então fazer agora a comparação. Logicamente, o Brasil é um país continental, então ele terá muitas dívidas mesmo, né? E 9,8 bilhões aí de reais que o Brasil deve a sua dívida pública. Comparando o tamanho do Brasil, a oportunidade também que você tem no Brasil, às vezes você vai lá no Paraguai, o que que acontece? Não, o Paraguai é bom, é maravilhoso, é seguro, é tudo. Só que muitas oportunidades que você tem aqui, você talvez não terá lá. Ou seja, você tem que ir lá e começar, tem que estar ciente disso, você vai para começar a sua vida. Estou com a mão meio assim, que eu estava sentando o piso aqui em casa, né? Agora resolvi gravar aqui. Então assim, vai para o Paraguai? Vai, mas vai ciente disso. Supermercado, a gente vai ver aqui. Então eu trouxe várias listas aqui, esse vídeo aqui é mais batendo um papo com vocês. É interessante que vocês assistam esse vídeo até o final. Eu gosto de ser muito sincero aqui, muito sincero mesmo. No Paraguai você vai gastar dinheiro para conseguir as coisas, principalmente documentação, não tem outro caminho. Eu hoje ainda estava conversando com um aluno que eu tenho, que a gente dá aula de espanhol, e estávamos falando sobre advogados, advogado que se disse em Paraguai, né? Aqui no Brasil, por exemplo, se você tiver dinheiro, você vai se safar de qualquer coisa que o advogado, bom que você pagar ele, ele fará justiça por você. Agora, se você não tiver dinheiro, você está encrencado. Afinal de contas, sempre é o dinheiro que manda em qualquer lugar, em qualquer universo, não é assim? Bom, vamos lá então ver aqui alguns parâmetros que eu trouxe. Só estou apontando aqui. Vamos ver, por exemplo, o aluguel, moradia. Como eu disse para vocês, aqui em Jundiaí você encontra moradia a partir de R$ 700, R$ 750. Você vai achar uma casinha com dois cômodos, um quintal, fundo de quintal. Eu paguei bastante tempo aluguel em dois cômodos. Vamos colocar então assim, um parâmetro. De R$ 1.000 a R$ 3.500, você consegue morar nessas cidades aqui no Brasil. Lembrando que nessas cidades que eu estou falando, tem emprego, tá? Encarnación, por exemplo, não tem emprego. Ou deve até ter, mas é uma cidade tranquila. Cidade Leste. Você vai em Cidade Leste, você vai pagar mais que isso, talvez. Ou talvez isso. Mas eu fiz aqui uma comparação. Numa cidade mais tranquila do Paraguai, você vai pagar de R$ 400 a R$ 1.500 o aluguel. Já no Brasil, você vai pagar de R$ 1.000 a R$ 3.500, lembrando que você vai estar num lugar que é movimentado e que tem emprego. Porque Brasil sempre tem mais oportunidades. Pensem nisso. Paraguai, você está indo para ser livre e para ser empreendedor. Não para chegar lá e trabalhar de funcionário de alguma empresa, né? Vamos lá, então. Energia elétrica. Paraguai é rico em energia elétrica. E você vai gastar aí em torno, sem ar acondicionado aqui no Brasil, mais ou menos você vai gastar aqui em casa eu pago de R$ 300, R$ 280, R$ 300, mais ou menos a conta de luz, né? Que é a energia elétrica aqui em casa. Já teve vezes que veio R$ 400, nunca passou disso. Lá no Paraguai, você vai pagar com ar acondicionado de R$ 75 a R$ 250. Esse parâmetro aqui, acho que está até um pouco meio fora, viu? Vamos supor que você vai pagar de R$ 120 a R$ 350, mais ou menos a sua energia elétrica numa casa com ar acondicionado. E no Paraguai, é essencial você ter o ar acondicionado. Se vocês ouviram um barulhinho de fundo, eu estou aqui no meu quarto gravando, tem esse... Um dia eu vou mostrar meus bastidores onde eu gravo. Aí eu tenho uma filhinha, ela vai fazer um ano de idade, às vezes ela acorda, faz um barulhinho, vocês não se incomodam não, tá? Aqui eu estou passando para vocês coisas boas. Então vamos lá, aluguel no Brasil você vai pagar em torno de R$ 1.000 a R$ 3.500. No Paraguai você vai pagar um aluguel de R$ 400 a R$ 1.500, dependendo do lugar. Vai morar, por exemplo, em Salto do Zé Guairá, você vai pagar mais. Vai morar em Curuguatã, você vai pagar isso. Vai morar, por exemplo, em Carnação, eu não sei quanto seria mais ou menos ali o aluguel, a gente precisa pesquisar mais sobre isso. Mesma coisa, energia elétrica, sem ar-condicionado aqui no Brasil, eu pago... Não pago R$ 140,00 como está aqui, como eu trouxe aqui, eu pago aqui em casa de R$ 300 a R$ 400,00 uma família, né? Bom, vamos continuar aqui outras coisas. Vamos vendo aqui, por exemplo, gás. Botijão de gás de 13 quilos. Aqui no Brasil, eu pago em torno de R$ 105,00, R$ 110,00 quando eu vou buscar o gás. Apesar de que eu tenho também panela elétrica, panela de pressão elétrica, então às vezes eu faço mais comida na panela de pressão, esquento a água do café na panela de pressão. Falando em café, eu vou até tomar um cafezinho aqui. Também queria falar com vocês que eu vou fazer uma live aqui para nós participarmos. Então, botijão, você vai pagar isso de R$ 100 a R$ 120,00, mais ou menos, dependendo do lugar, R$ 140,00, R$ 160,00, não sei se tem isso, né? No Paraguai, você vai pagar de R$ 85,00 a R$ 110,00, mais ou menos, dependendo da região ali. É um pouco mais caro, um pouco mais barato. Aí depende muito da região que você vai escolher. É que normalmente quando a gente quer se mudar, a gente sempre pensa na cidade grande. A gente nunca pensa numa cidade do interior. Inclusive, eu tenho aqui uma lista, uma playlist de todas as cidades que eu estou trazendo também do Paraguai. E eu queria até ver com vocês se eu postar mais vídeos durante o dia, se vocês vão assistir, né? Porque às vezes eu posto e não tem tanta atenção, né? Mas eu vi que sobre cidades tem bastante. Então, vimos o botijão. Vamos continuando aqui. Vamos ver agora aqui, planos internet e telefônico. Aqui no Brasil, como eu falei para vocês, eu pago pela minha internet R$104,00. Foi uma promoção, logicamente, quando vencer um ano, ela vai alterar. Mas aí você tem a opção de cancelar e contratar outra. Então, eu pago mais ou menos isso. Agora, com TV a cabo, essas coisas, você vai pagar aí R$145,00, R$150,00, mais ou menos. Eu não uso TV a cabo, então não tem. Só tem internet mesmo com Wi-Fi. Também não tem telefone fixo. Aí no celular, eu pago R$35,00 por mês. Então, eu pago aí R$140,00, vamos supor, ao mês de plano telefônico com internet. No Paraguai, você vai pagar de R$85,00 a R$140,00, mais ou menos também, por mês. Vai depender muito do plano que você escolher. Isso é muito pessoal, né, gente? Vamos continuando aqui. Compras. Mercado, família, duas a três pessoas. Mercado, família, duas a três pessoas. Eu vou colocar aqui cinco pessoas igual nós somos aqui em casa. Eu gasto, em média, mais ou menos uns R$300,00 por semana para fazer compra aqui em casa, compra básica. Se eu for comprar, por exemplo, carne, for comprar outras coisas, eu vou gastar aí uns R$600,00, mais ou menos, por semana, tendo três crianças, eu e a esposa. somo em cinco e ainda tem um irmão meu que mora comigo, mas ele como trabalha fora, ele come só às vezes final de semana aqui em casa. Então, nós gastamos aí em torno de R$2.300,00, mais ou menos, por mês só de comida. Se for comprar mesmo de tudo, a gente gasta mais. Mas nós também só compramos em atacadão ou em promoção, tá bom? no Paraguai eu vou também trazer mercado logo mais para vocês verem um pouco sobre supermercado de encarnação especificamente. Um vídeo que eu estou montando aqui para vocês assistirem no final. Então, vocês fiquem até mais o final. Aí o vídeo vai passar com as partes para vocês verem quantos são os valores das coisas lá no Paraguai. Vamos continuando aqui. Deixa eu ver o que mais que eu trouxe. Faculdade. Faculdade no Paraguai é interessante. Por exemplo, quando eu morava no Paraguai eu queria estudar arquitetura. Na época custava 250 mil guaranis a parcela em 2007. 2006 para 2007. Hoje, não sei quanto custa a arquitetura, mas a medicina eu já tive alunos que me disseram que pagam até 900 reais. Mas vamos supor que esteja de 1.500 a 3.000 reais para ficar um número redondo. Você vai pagar mais ou menos isso na faculdade de medicina no Paraguai. No Brasil, se eu não me engano, é acima de 8 a 10 mil reais. Vamos supor que seja de 10 a 15 mil reais no Brasil. Pouco menos, pouco mais. Aí vocês têm mais essa informação que eu. Aqui eu estou trazendo um comparativo para nós. Bom, então a faculdade seria isso. Vamos continuando aqui. Escola particular. Eu sou crítico das escolas particulares. Eu não pagaria, sendo que eu já pago um monte de imposto para o Estado para colocar o meu filho em uma escola particular. E, na verdade, se ele quiser aprender, ele vai aprender também em uma escola pública. Isso vai muito da educação. Não é a escola que vai fazer o aluno. É o aluno que vai se virar. Eu falo isso porque eu vejo muitas coisas. isso, por exemplo, o meu sobrinho no Paraguai, ele estudou escola particular. Principalmente no Paraguai, corram, não sei hoje como está, mas corram de escolas particulares de tudo que é pago. Porque quando você paga algo privado, a pessoa só visa o lucro. Então, se ela estiver recebendo, está tudo certo. Então, no Paraguai, eu falo isso porque as escolas públicas paraguais são rígidas, rígidas mesmo. Então, mas para quem quer, para quem é acostumado, o brasileiro é acostumado, com a escola particular, eu acredito que aqui no Brasil gira em torno de uns 600 a 1.500 ou até mais, por pessoa. No Paraguai, aqui, eu fiz algumas pesquisas, tem de 280 a 700 reais, mais ou menos. Vai depender muito. Se não for isso, gente, se vocês tiverem mais informações, vocês colocam aqui nos comentários que vai ajudar mais pessoas. Lembrando que esse aqui é um canal onde todos podem participar, todos podem comentar, todos podem dizer o que quiser. Eu só não aceito, digamos assim, grosserias no canal. Tem pessoas que entram com as duas patadas. Não é que eu não aceito, eu vou lá e respondo da maneira que me falam, porque a gente está trazendo informação e você concorda comigo se você não quer saber do que eu falo, você não precisa estar aqui no canal, você pode procurar um canal que te atenda. Mas, se você veio aqui e também me criticou, parabéns por estar aqui. Vamos continuando aqui. e por isso que eu falo, críticas construtivas, informações importantes, se vocês deixarem nos comentários, eu sempre vou responder e é muito interessante isso, porque vai ajudar muito mais pessoas que querem iniciar. Continuando, deixa eu ver o que mais que tem aqui. Academia, uma coisa boa, academia, você vai pagar aqui no Brasil, normalmente está de R$100, tem a partir de R$75,00 aqui na minha cidade. É uma academia bem pequenininha, mas uma academia boa, por exemplo, você vai pagar ali na Smartfit, por exemplo, R$140,00, tudo incluso, o legal da Smartfit, se você tem um plano aqui em Jundiaí, você vai para uma outra cidade que tenha plano, você consegue treinar na mesma academia, ter esse tipo de plano, e vai depender do quanto você paga. Então, vamos supor que seja de R$100,00 a R$250,00, mais ou menos, aqui no Brasil, a academia. no Paraguai, você vai pagar de R$90,00 a R$160,00, mais ou menos, R$90,00, R$160,00. Continuando, o que mais que temos aqui? Passeios. Passeio é uma coisa que eu não faço, mas vamos supor que você quiser ir, é um lazer, então você vai passear, por exemplo, eu quero ir lá para São Paulo fazer um passeio, se eu for de carro, de cara, eu vou gastar aí uns, pedágio dá mais ou menos uns R$35,00, ida e volta, combustível vai dar uns R$80,00, aí estacionamento uns R$40,00, vamos supor aí uns R$180,00, mais ou menos, só de ida e volta, sem contar alimentação, e aí se eu for de trem, aí eu economizo, quando eu quero ir para São Paulo, eu vou de trem, tem trem aqui de Jundiaí, então eu pago R$5,00 para ir e R$5,00 para voltar, são R$10,00, se eu andar mais por lá, eu vou gastar R$30,00 a R$40,00 de trem, indo e voltando e fazendo várias coisas, então o transporte público serve muito para isso, mas vamos supor que fosse passeio de carro, no Brasil você vai gastar de R$300,00 a R$800,00, vai descer para a praia, por exemplo, não tem como ir de trem, então você vai gastar aí uns R$600,00 e daí volta, no Paraguai você vai gastar de R$100,00 a R$380,00, R$400,00 mais ou menos, agora vamos ver aqui o que mais, saúde, plano de saúde, acredito que no Paraguai você vai pagar de R$100,00 a R$600,00 no máximo, no Brasil você paga de R$400,00 a R$1.600,00 mais ou menos, acho que gira em torno a isso, vamos para mais coisas aqui, deixa eu ver o que mais que tem, eu acho que é só isso mesmo sobre essa parte, se você ficou até aqui, muito obrigado por ter ficado até aqui, eu trouxe em uma lista, por isso que eu estou falando aqui, agora eu vou deixar passando uns vídeos de supermercado, enquanto esses vídeos rolam aqui, eu vou até abrir eles aqui, enquanto ele fica rolando aqui, eu vou falando sobre esses vídeos de supermercados, vamos ver por exemplo aqui, supermercado de Ciudad de Leste, vamos entrar nele aqui, o supermercado que está em Ciudad de Leste, deixa eu ver o nome dele, eu não tenho nome dele aqui, mas é um supermercado aqui, vamos ver aqui então, vai ficar passando aqui, o vídeo para vocês verem os preços, vou picar um pouco porque eu peguei vídeos referências, e aí é bom a gente ter em consideração a cotação do dólar, vamos supor que você vai ganhar em dólar, mas como você está ganhando em real, siga a cotação do real que eu já deixei lá no início, mas a cotação do dólar para o Guarani hoje está em 7.912, vou deixar também o print da cotação do Guarani para o real, para vocês verem quanto está todos eles, aí vocês vão acompanhando esses vídeos picados aqui que eu vou deixar, e vou falando sobre outras coisas, por exemplo, você pode chegar no Paraguai e ver como que você vai fazer sua compra, se você for, por exemplo, nesse mercado atacadista, tem o Fortis atacadista no Paraguai, e os preços variam bastante, vou deixar passando aqui um pouco, eu vou deixar sem música esses vídeos porque senão vai me dar direitos autorais e não vai chegar para vocês esses vídeos, mas aí vocês vão ver o comparativo certinho, alguns trechos, eu vou trazer um vídeo mais específico sobre custo de comida no Paraguai, porque a gente já falou um pouco sobre, como que eu posso dizer para vocês, a gente já falou um pouco sobre o custo do mercado, então isso aqui vai ser mais um complemento para vocês verem no final como fica e tirem por você mesmo se é barato ou é caro. E assim, fiquem com essas imagens, fiquem assistindo ao longo do tempo, se você ainda não se inscreveu no canal, aproveite e se inscreva, me ajuda esse canal a crescer, vou fazer vários vídeos por dia e eu sei que vocês vão assistir e vão me ajudar bastante, assim também eu serei grato em fazer crescer mais e mais esse canal, lembrando sempre da sinceridade e o compromisso que eu tenho com você, de você ir para o Paraguai e não passar perrengue, chegar lá e falar é tudo mentira o que me falaram e porque tem muitos golpistas também, então bem cuidado com isso, gente. Então está bom, este vídeo foi isto, encerro ele aqui e a gente se vê no próximo vídeo Rádio de Oexá PV.